Quando jovens. Olha o chinês Caio como tá sofrendo ali. E olha o Caio que também sofreu. Vamos nessa Caio. Caio Bonfim do Brasil. Amarelo. Amarelo. Mas essa advertência foi no momento em que ele se deslocou pra direita pra pegar a água. Ele perde um pouco do ritmo, né? Não que ele tenha feito uma falta, mas ele quase, quase, quase fez. Quase 39 minutos de prova. Suzuki é o primeiro colocado. São 20 quilômetros de marcha. Durante 20 quilômetros ele não pode girar simultaneamente os dois pés do asfalto. Suzuki no cotovelo, na curva. Tem vantagem. O Suzuki já abriu muito. Bela vantagem tem o Suzuki nesse momento. O Suzuki, diferentemente do outro japonês que liderou o Saito, de forma fugaz no começo, ele tem handicap, ele tem condições de colocar um rim, impor o ritmo e ir embora. Por isso que esses atletas aqui que sonham com medalhas, a gente tem que começar a fazer um pouco mais de força e diminuir a diferença em relação ao Suzuki. Estamos abrindo essa tarde aqui de Moscou. Manhã pra você no horário de Brasília. Afinal de contas estamos com 7 horas a mais do horário de Brasília. No horário de Brasília agora 10 horas e 41 minutos. Você vai vendo aí as punições. Romano Alcano já tem dois amarelos. Diego Flores, um. Shoei da Coreia com um. Por enquanto tá tranquilo. Tá tudo tranquilo pra todo mundo. Aqui o estádio Olímpico e voltamos com o Suzuki. Voltamos com o primeiro colocado. Yosuke Suzuki do Japão. Eu prometi pra você que Bruno Cortes acompanharia o Decathlon. Vamos com o Bruno Cortes aqui do estádio Olímpico aí. Sviridov, Bruno. Pois é, Luiz. É o momento que a gente ouve o público gritar. Por enquanto aqui no estádio Olímpico é o momento do Sviridov. Tem levado a torcida à loucura. Porque tem ido bem aqui no lançamento de dardo. Conseguiu aí com essa marca 69-38. Lidera o lançamento de dardo. Conseguiu a melhor marca da temporada dele. Na temporada não. Na verdade a melhor marca dele no lançamento de dardo. Mas o Sviridov não chega a preocupar. Porque até começar o lançamento de dardo ele estava em 22º. Agora já chega ali ao ranking de 8º. Mas isso sem contar os competidores que ainda não competiram no lançamento de dardo. Então acho que não chega a ser uma preocupação pro Chinim não. Um show de formação pra você no Sport TV. Aqui você não perde nenhum detalhe aí. Sergei Sviridov. PB traz a melhor marca da carreira dele. Nesse momento ele é o 5º. Mas todos os atletas mais bem pontuados do grupo B ainda vão lançar. A reavantagem do Suzuki pros demais. Perdão, André. E o interessante é que nesse grupo A, Luiz, a maioria dos atletas estão melhorando as suas melhores marcas. E fazendo no ano e a pessoal. Vantagem do Suzuki. Lopes é o 11º. Covenco. Caio pra 12º. Dimitrenco, 13º. Bird Smith. Cai. Diopone. King. Vieira. Link. Olha o Bonfim. Olha o Caio. 20º. Estava em 27º. 28º. Foi pra 20º. Perdeu um pouquinho de contato com o líder. Que o líder também... Todos perderam contato com ele. Que ele abriu bastante. Abriu muito. Pois é. Mas não chega a um minuto. Bem menos de um minuto. A diferença do Caio para o líder. Para o Suzuki. Olha só. O 26º passa agora a 1 minuto e 2. Luiz, sobre o Decátalo. Só mais uma informação. Porque é curioso mesmo que disse o André agora há pouco. Que muitos atletas conseguindo a melhor marca dele. São 5 atletas no lançamento de dados conseguindo a melhor marca da carreira. E 2 conseguindo a melhor marca na temporada. 7 aí conseguindo marcas muito boas realmente. 42 minutos de marcha. Você acompanhando o Decátalo. Temos Carlos Eduardo Chinim do Brasil. Chegou bem ranqueado. Chegou muito bem no ano aqui a Moscou. E vai confirmando as expectativas. Vai fazendo uma bela prova. São 10 provas. Na verdade vai participando muito bem do Decátalo. Decátalo conjunto de 10 provas em 2 dias. O super atleta é o Decatleta. É a fera. É o atleta completo. E nesse momento está em 5º lugar. Abrindo a penúltima etapa do Decátalo. Vamos aguardar o grupo B. Como daqui a pouco começa a série de lançamentos. Não dá. Mais um cotovelo. 42, quase 43 minutos de marcha. Marcha de 20 quilômetros. Wang, Shen. Aí estão os chineses. Lá vem eles. Sempre depois do grande 10 eles começam a tentar a aproximação. Buscar a liderança. Normalmente a estratégia dos chineses é essa. Negativar a passagem do 10 para o 20. Quer dizer, a passagem da largada até o 10. Fazer mais forte do décimo ao vigésimo. Quando o Lauter usa o termo negativar. Significa isso. Uma prova dessas. De duas horas. Duas horas e pouco. É você pegar. Fazer uma segunda metade de prova. Mais veloz do que fez a primeira metade. Isso significa. Daí vem o termo negativar. Suzuki na primeira posição. Lá vem os chineses. Lá vem essa briga oriental. Caio estava na vigésima posição. O Ang que vem aí puxando junto com o seu parceiro. Ele é a atual medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Ele que foi o quarto colocado no Mundial de Daegu. E o Ding Shen é o campeão olímpico. Aliás, falando em atleta chinês. Depois do Liu, o Shen se tornou o segundo atleta chinês a conquistar uma medalha de ouro no atletismo. São os dois. Suzuki em primeiro. Wang. Olha o Shen chegando ali. Está chegando o campeão olímpico de bonezinho branco. Suzuki é o primeiro. Japão é o primeiro. Lá vem. Olha o fiscal. Vai entrar na frente de alguém? Vai punir alguém? Não. Ele está procurando. Ele está louco para fugir alguém. Já recebeu no ouvido informações do atleta. Ele está esperando, procurando o atleta para mostrá-lo no cartão amarelo. Aquela figura clássica do Bedel de escola, né? O responsável pela disciplina na escola. Ciclista. Talvez patinadora, enfim. Uma outra coisa muito bacana aqui falando da Big na Rio. Ciclistas, em sua maioria, usam capacetes. Primeira metade do Suzuki, 20 e 19, 5 mil. 40 e 34, quer dizer, ele fez três segundos mais forte, os segundos cinco quilômetros. Chineses vão chegando, vão chegando os atletas da China. Olha o Shen de bonezinho. Campeão olímpico, o Suzuki, daqui a pouquinho vai começar a olhar para trás. Dependendo da posição do sol, ele vai ver a sombra dos chineses já, já. Luiz. Fala, Thiago. Está por aqui uma equipe da Organização dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Pedi a licença de falar rapidamente com a figura que vocês conhecem, o Aguiberto Conceição de Maranhense, que correu os 800 metros aqui. Foi em 1980, faz tempo, hein? Faz tempo, faz bastante tempo. Mas ainda me lembro bastante. Conta para a gente como é que foi a sua prova. O que você se lembra daquela Olimpíada, que foram os Jogos muito especiais? Olha, eu lembro chegando em uma posição que eu jamais gostaria de ter chegado, que é chegar em quarto. Porque eu digo para as pessoas o seguinte, chegar em quarto é horrível. Porque você está muito perto da medalha e sai sem a medalha. Mas foi uma experiência fantástica. Voltar aqui depois de 33 anos é muito mais bacana ainda. E principalmente para observar um evento tão especial quanto é o Campeonato Mundial de Atletismo, pensando na organização dos Jogos em 2016. Vou pedir para o Gilson Amado mostrar rapidamente que ele está com uma câmera fotográfica profissional na mão, está equipado, que faz parte do comitê. O que é que vocês vieram observar da organização dos Jogos? O que dá para aproveitar daqui no Rio de Janeiro? Não, basicamente a gente veio aqui dar uma olhadinha no campeonato para ver o que que a IAF faz fora dos Jogos Olímpicos nos seus campeonatos mundiais. Observar os níveis de serviço que são prestados aos principais clientes da Federação Internacional, principalmente no que toca ao atleta, que é o coração dos Jogos, o coração da competição. E ver o que a gente pode tirar de missão daqui e aproveitar para os nossos Jogos em 2016. Alguma coisa específica que dá para citar? Não, a gente vê o todo. A gente vê o todo, tira concluso disso, por isso que a gente está fazendo uma visita guiada pelo secretário-geral da Federação Internacional, o S.A. Gabriel, para que a gente possa tirar algum tipo de lição daqui e levar para o Rio de Janeiro. Legal, obrigado. Boa sorte na continuação do tour de vocês nessa viagem no tempo para ele que concorreu aqui nessa pista e uma viagem para o futuro também projetando os Jogos do Rio daqui a pouquinho, certo, Luiz? E Tiago, vale lembrar também que ele foi muito humilde em falar isso, porque na final dele dos 800 foi duríssimo. Tinha Sebastián, apenas Sebastián Coe e Steve Overt nessa prova. Fora outros atletas bem melhores ranqueados, ele cresceu muito na final e conseguiu um belíssimo quarto lugar. Tá aí, Aguiberto. Uma geração ainda de Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa. Foram os grandes naquela época. Nós tínhamos, nessa época, nós tínhamos uma escola de meio fundistas de altíssimo nível. Levou um susto há poucos minutos atrás, Luiz? Levei, levei um tremendo susto, porque eu ouvi, enquanto o Aguiberto conversava aqui, eu olhei no telão do estádio, um atleta parando de azul. Não era o Caio. Caio passou, fez a curva ainda há pouco, 48 minutos de prova. Wang, Shen, Suzuki ficou. Suzuki ficou. Eu estava aguardando o momento dos chineses entrarem atropelando, né? Sempre a partir do quilômetro 10 eles vão... Suzuki já não é mais o líder. Em ritmo fortíssimo. Chegaram muito rápido no Suzuki, não foi mesmo? Ritmo muito forte agora, trazendo também o russo. Wang é o primeiro colocado. China em primeiro. Estamos acompanhando a marcha dos 20 quilômetros. Lá vem Shen. Bonita imagem do parque do Estádio Olímpico de Moscou. A beira Rio. Está bombando, está lotado nesse verão aqui em Moscou. Todo mundo acompanhando a marcha. 12 quilômetros para 48 e 41. Ainda pouco eu falei do susto. Desistência colombiana. Não foi Brasil, não. López da Colômbia. Olhei de longe aqui no telão, vi o uniforme azul, fiquei assustado. Mas foi o López. E a Colômbia tem um grupo forte de marchadores de 20 quilômetros, hein? Forte mesmo. Colômbia e Equador trabalhando bastante a marcha atlética. E o Caio disputando de igual por igual e vencendo. Vencendo na casa dos equatorianos o campeonato sul-americano na marcha dos 20 quilômetros. A dupla chinesa é fortíssima. Shen campeão olímpico, Wang bronze. O Luiz Fernando Lopes, colombiano que acaba de desistir, foi bronze no último Mundial. Ponto de hidratação. Lá vem os atletas da marcha. 20 quilômetros aqui em Moscou. É o segundo ponto mais desejado para os atletas. O primeiro é a linha de chegada, lógico. Esse aqui é o Shen. Chinei Shen. Campeão olímpico ficando um pouquinho. Sendo ultrapassado pelo Alexander Ivanov, que foi prata no Mundial Júnior do ano passado. Olha aí o Shen. Tomou uma advertência, pediu desculpas ao árbitro. Wang é o primeiro colocado. Mas não chegamos nem à metade da prova ainda. Já chegamos, isso aqui é a metade de distância. Eles já estão sofrendo tanto em 20 quilômetros. É que eu estava imaginando uma prova para mais. A verdade, já passamos sim. Vamos para o terço final da prova quase. Estamos com quase 13 quilômetros. Eu olhei 50 minutos e comecei a pensar em termos de maratona. Voltando para a marcha. Vamos para lá de marcha, uma hora e 20. Falta ainda uma meia hora pela frente. Punições para a Shen Wang. Três amarelos para ele. Ele está desclassificado. Vai ser avisado no próximo árbitro. Vai avisá-lo da desclassificação. Provavelmente esse árbitro está ali à direita. Está esperando. Wang está desclassificado. Wang, medalha de bronze em Londres. Está fora. Vermelho para você, Wang. Acabou de receber a notícia. Tchau. Acabou para Wang. Isso vai dar muita reclamação. Um duelo grande entre Rússia e China na marcha atlética. Os chineses se sentindo prejudicados aqui em Moscou. Wang continua marchando. Não diminuiu o ritmo não, Wang. Existe a possibilidade dele continuar um pouquinho mais. E a equipe chinesa, os dirigentes chineses, tentando fazer um protesto, algum tipo de reclamação. Então ele se mantém um pouco mais de tempo. Wang se refrescando um pouco, 51 minutos de prova, quase 52, a moto perto dele. E a moto também se refrescando. Estamos com a marcha de 20 quilômetros. Essa é a prova para cerca de 1h20. Segundo árbitro avisando. Para, Wang, para. Não dá mais. Agora não teve jeito. Não dá mais, Wang. Está fora. 52 minutos, Wang está fora. O bronze em Londres está fora. E o campeão olímpico, Shen, está ali na briga. Parece que esse atleta indiano está levando uma volta. É provável. Fora Wang. Um atleta indiano está ali sim. Ele passou em nono lugar no quilômetro 10. A reclamação dos chineses agora com os árbitros. Suzuki vai perdendo um pouco de terreno. Ele vem no segundo pilotão. É o Suzuki. Quase 53 minutos. Você ligado na Sport TV acompanhando a marcha. O Wang reclamou ali com o árbitro, com a arbitragem, sobre a desclassificação. O juiz falou, para. Entrou na frente. Ele falou, chega, chega. Não dá mais. Acabou para você. E aí a reação do Wang, que vinha liderando. Três amarelos para ele. Punições. Três punições. Fora Wang. Ivanov, Shen e Barrondo da Guatemala. Os três primeiros. Esse guatemalteco é forte. Tchau, tchau.